Gente, eu tô muito feliz pelo convite que eu acabei de receber da TV Globo pra fazer o especial Fim do Ano Rei de Histórias, né? Pra substituir o príncipe Roberto Carlos. Vou discutir aqui com a minha corte pra ver se é possível. Mas se eu não conseguir, você toca daí, beijo. Fala, galera. Notícia não muito boa. Médica me ligou aqui agora. Saiu o resultado dos meus exames. Aí me falou toda sem graça, coitada. Falou, Fred, você tá com gota. Falei, como com gota? Falei, você tá gotoso. Tão apelhando os caras ali, ó. Os caras cortando o cabelo ali, ó. Chega aí, entra aí. Onde nós estamos? Onde nós estamos? A barra me arria. Não aparece? Não, aqui, ó. Qual é, Gidão? Qual é, Gidão? Qual é, Dondondondondon? Tá pensando aqui, mano. Que bicho é? Vou dar uma dica. Fica na parede. Que bicho é esse? Que bicho é? Que bicho é, ó. Sei lá. Gidão, bicho que tem teia. Sei lá, mané. Arranha. Bom dia, galera. Pô, eu tava pensando aqui, né? Tem o Pelé, o melhor jogador da história. Cristiano Ronaldo, o Messi. Os caras são os maiores jogadores da história. Mas eu sou o melhor jogador da história. Ô, gente, eu tava pensando aqui. Agora é sério. Eu tava preocupado aqui. Se a gente colocar fogo numa empresa que comercializa palito de fósforo, a gente paga pelo estrago ou pelo uso do produto? Galera, a rede história na área. Vamos de papum. Rápi. Ó, tem que mostrar a era blogueirinha ali. Qual jogador brasileiro que já foi o melhor do mundo e você falar o nome dele e basta gargalhar? Vai uma dica. Cá, 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 cá. Tá? Tchau. Tchau. Obrigado.